Candidata Carota Verão 2007 de Guaraí, a candidata número 3 Lulana Zolowski Candidata Carota Verão 2007 da cidade de Guaraí, a Luanda de Vasques Candidata Carota Verão 2006, a Garota Verão 2006, Mônica Brasil, para passar na faixa a Luanda Garota Verão 2007, Luana Velasquez, Garota Verão de Guaraí, candidata de número 3 A Luana tem 15 anos, valequim 36, altura 1 e 70 É a representante da cidade de Guaraí A Luana Velasquez, Garota Verão 2007 de Guaraí A Luana Velasquez, Garota Verão 2007, LuanaSir Bagaetus attracts, far from Treehouse A Luana Velasquez, Garota Verão 2007, Luana Velasquez, Garota Verão 2010 Var de Mar graftas que victim一下, salgas TSR A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL